O que é o salão de reuniões? O que é o salão de reuniões? O que é o salão de reuniões? Estão todos aqui, menos McKinsey e Eli. Tudo bem, estão negociando com o vilarejo sul. Vamos fechar. Kate! A CGO está mesmo vindo nos tirar daqui? Sim, meu bem. Estão vindo. Mas ficará seguro aí dentro. Eu prometo. Certo, William. Pode trancar. E aí? Estamos bem. O pessoal está todo aqui. Sua primeira ministra gosta mesmo de bomba? É, ela não sabe ser sutil. Bom, eu também não sei. Protejam essa porta. Vamos mostrar a ela o que acontece com quem afronta os forasteiros. Tá bom. Suba naquele forjador e construa algumas defesas. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Os cibins estão na porta! Atenção, guardas! Atenção, guardas! Atire no escudo! Defenda o sarrão! Eles não podem chegar na porta! A porta está indo no escudo! Estou ferido! Venha até aqui! Estou indo até aí! A porta está sendo atacada! O escudo dele foi desativado! 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 Quando voltou! Eu me cozei! Me barbeando! O escudo dele foi desativado! 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 O escudo foi desativado상 Aqueles que meu pai conseguiu recuperar depois de Jacinto. Todo mundo, pra trás! Não deixem eles subirem! O nosso time destruído! O nosso time destruído! Toma aí! Cápsulas! Pessoal, frackers aproximando! Vamos fazer a suédo! Vamos fazer a suédo! Vamos fazer a suédo! Tracker, destruído! Vamos fazer a suédo! O mercado é iniciar! Alguém está no gestivo, tentamos! Eu tenho uma ajuda aqui! Pronto, você também... E aí Eles trouxeram os trackers! Comprado os hostiles avisados! Tá gostando? Tá gostando? Tá gostando? Tá gostando? Desligando as máquinas! Porta, sem nossa casa! Passar o canal! Não! Vai! Ei! Mais um Batman! A ordem de punição! Vai! Precisamos proteger os aviões! Mantenham eles na porta! Tchau! 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 A esposa dele pode ser ativado! Jovem de Deus! É o risco! Sem problemas! Ei, esse foi o último deles! Bom trabalho, crianças! Ai, merda. JD, tempestade de vento. Oh, droga. Droga, vocês prometeram roubar aquele forjador sem provocar a Jim. Madame, a senhora não entendeu. Isso não tem nada a ver com o forjador. E então o que vocês fizeram? A Jim nos acusou de sequestrar o pessoal dela. É, seja lá o que queira dizer. Eu falei, pra vocês dois, não façam me arrepender de colocá-los nessa. Mãe, você sabe que ela tá mentindo desde quando ligamos pro que a CGO pensa. Isso pode acabar em guerra. Vocês três, levem o forjador pra central elétrica e instalem o inversor. Você sabe que a Jim vai voltar, né? Precisamos ir embora agora. Liguem a energia. De volta. Tá. Como você quiser. Você, quando a CGO aparecer, toca o alarme. Sim, senhora. Ei, você sempre disse que esse dia chegaria. Por isso precisamos continuar com o plano. Ai, cara, dá pra agilizar. A Reyna já tá brava o suficiente. É, eu sei. Ele fica falhando o tempo todo. Ah, essa coisa passou por maus bocados hoje. Ah, é? Bom, todos passamos. Tá quase acabando. Ok, já tá devido até o interruptor. Beleza, manda ver. Ha, olha só pra você. Ah, pessoal? Vai, admite. Você duvidou de mim por um segundo. Encostou em alguma coisa? Tem alguma coisa lá fora. Vamos. Mãe? Mãe! Kate, escuta. Você tem que se esconder e depois tem que correr. O que eu tô fazendo? Kate, você tem que... Ah! 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 Me deixa entrar! Me deixa entrar! Ah! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Reina! Go in there! Oscar... Ah! 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 Ai! Ai! Ah! Ah! Mãe! Mãe! Nossa, parecia ter dezenas deles. Centenas. Como um... como um enxame. Que porra é essa, cara? Joss. Ah, Kate. Venham, vamos atrás deles. Não temos ideia de pra onde aquelas coisas foram. Olha, a Jean pode ajudar. A Jean quer nos matar. Kate, escuta. Ei, você não vai ficar feliz com isso, mas sei quem deve dar uma olhada nessa merda de cristão. A Jean tem um pessoal que pode cuidar disso. Olha, você sabe tão bem quanto eu... Não. ...que ele pode ajudar. De quem o Del tá falando? Ei, ele pode ajudar ou não? Sim, ele pode. A pergunta é, será que vai? Vamos. Disse que ele estaria em casa. E está. Sempre está. A casa parece abandonada. Porque não é lá que ele mora. Siga-me. Ele faz isso às vezes. Você já vai descobrir o porquê. Que ótimo. Achou que ele ia dar um jeito... Você já vai descobrir o porquê. Obrigado.